Salve, salve galera, aqui é a Renato Gamer e hoje vou estar trazendo para vocês aqui a spin-off do Alan Wicke Um jogo bem legal, é a primeira vez que eu estou jogando, vou jogar para testar como que é, essa é a parte 1 Se você gostar, deixa um comentário, deixa um like, beleza? Esse jogo está disponível no Xbox One através da retrocompatibilidade, se você tem um Xbox One, acho que é uma boa pedida aí O jogo está custando 20 reais na live, certo? E bora para o jogo Até mais, fique com o gameplay Não, 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 não Não, 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 não! Trudei para imaginar e estas grandes minas Tão extremo, descanso, descanso, descanso de chu... Trudei para ver, situação de descanso, descanso, descanso contra as luzes e descanso Descanso, 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 descanso dos bares na lista O homem que você tem é um campeão da luz. Ele é parte de um conflito entre a escuridão e a luz, que é tanto antigo e eterno. Ele está procurando um barulho perigoso, o herald da escuridão. Ele é um Doppelganger, conhecido como Mr. Scratch. Eu vou encontrar você eventualmente! Talvez, mas o que você vai fazer aí? Por aí eu vou ter minha mão em tudo que você ama. A Bíblia O homem foi fracassado pelo escuridão que ocorre a nossa realidade. Ele come a fight a decisive battle in Night Springs. A CIDADE NO BRASIL Vai ser assim, né? 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 É uma coisa abaixo. 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 É um... É uma coisa abaixo. 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 É uma coisa abaixo.